Deita! Deita no chão, senhor desgraçado! Calma! Calma! Deita, filha da puta! Deita, desgraçado! Deita! Veja o que vai contar agora, senhoras! Se você esconder essa mão, eu estou abaixando! Deita, deita, deita no chão! Deita, deita no chão! Deita! 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 Amanda! Amanda! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! A senhora é Fabíola Cássio, senhoras! A senhora sabe que a senhora não pode chegar na perna do rapaz que está no chino lá hoje? Responde, filha da puta! Caramba! A senhora sabe que a senhora tem uma medida protetiva para não chegar na perna do rapaz! Ela está alterada! Ela está alterada! Vamos lá! Vamos lá! A senhora, vamos acompanhar você e pegar uma camiseta para ela, beleza? Vamos sentar aqui! Vamos sentar de um segredito. Vamos lá! Tranquilo! Vamos resolver a situação! A próxima vez que a mulher sabe, você sabe, e a próxima vez que esse cara chega na pele com a filha, você não sabe, você não sabe, você não sabe, mas por dia a cabeça, você sabe, você sabe, filho da puta, vai toda a fila passada pra te mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.